A cantora Solange Almeida surpreendeu seus seguidores e até quem não a segue nas redes sociais. Ela publicou no perfil do Instagram um vídeo onde aparece de biquíni sem usar filtros ou edições e refletiu na legenda da publicação. Solange aparece abraçando e trocando carinhos com o marido, Monilto Moura, com quem oficializou a união em novembro do ano passado. Ter coragem de ser de verdade, ofende quem não é, obrigada. Ela marcou o amado e ainda escreveu. Obrigada, Monilto Moura, por fazer meus dias ainda mais felizes e tranquilos, escreveu Solange se declarando para o marido.